Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal receitas da Nádia. E a receita de hoje é um sanduíche de forno delicioso, também conhecido como lanche de forno, em algumas regiões conhecido como misto quente gigante. É uma delícia gente, muito simples, muito fácil de fazer, ficar muito bonito e muito delicioso também. Se você quer conferir essa receita é só continuar assistindo ao vídeo. Se não for inscrito já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho para receber as notificações. Também me sigam nas redes sociais que eu deixo na descrição do vídeo aqui abaixo. Vamos para a receita? Bom gente, para fazer esse lanche de forno ou sanduíche de forno, nós vamos precisar de 500 gramas de pão fatiado, 400 gramas de presunto, 500 gramas de queijo, mussarela, um sachê de molho de tomate, 300 gramas de requeijão cremoso, ou seja um copo e meio, e orégano que é opcional né gente. Então, para montar o nosso lanche de forno. Eu untei essa forma de fundo removível, ela tem 24 centímetros de diâmetro, eu untei com margarina e vamos montar nosso lanche de forno aqui. Então, vamos começar distribuindo os pães de forma dessa forma na nossa forma. Sobrou um espacinho, mas não importa, nós vamos cortar ao meio e vamos colocar aqui para fechar. Agora, a gente vai começar forrando o fundo da nossa forma com o pão. Ficou assim. Agora, vamos colocar um pouco do molho de tomate. E agora, uma camada de requeijão. Agora, viemos com uma camada de presunto. E agora, viemos com o queijo. Novamente, viemos com o pão. E repetimos novamente. Coloca o molho... Coloca o molho... O requeijão... O presunto... E o queijo. Agora, vem novamente com a última camada de pão. E aqui, eu vou finalizar com o molho de tomate e bastante queijo por cima. E agora, com o requeijão que sobrou, eu vou passar no pão e vou grudar na mussarela. Vou passando... E vou colando. Esse restinho que sobrou, vou colocar por cima. E vou colocar o orégano. O orégano é opcional, tá, gente? Se não gosta, não coloca. E agora, depois de pronto, eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso lanche de forno. Olha que lindo que fica. Então, depois de 20 minutos no forno, ficou assim. Nosso sanduíche de forno. Agora, vamos desenformar. E olha como ficou. Que lindo! Então, agora, vamos cortar pra ver como que ficou por dentro. Ele fica crocante nas bordas. E dentro fica macio. Olhem que delícia! Como ele fica! Um prato saboroso. Olha só! Esse é o resultado do nosso sanduíche de forno. Bom, gente, essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal, se não for inscrito. E ativar o sininho pra receber as notificações. Também me sigam nas redes sociais, que eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!